Ae pessoal, bom dia para todos. Estamos aqui de novo, de volta no cabelo, filmando e tudo. Mais um bom dia. E vamos trabalhar. Essa escada parece que foi feita para mim, é pequena. Pois é, macho. Estamos aqui, mas... Ih cara, não alcance não, mais escada. Porra, mano, o que que aconteceu, hein? Oh, merda. Oh, merda. Ae, macho, a gente está aqui, ó. Oi? É, como é que é, macho? Esse cara falando não tem nada. Acho que eles estão falando dentro de uma... Como nunca. Cacete, eu não alcanço a cor do negócio direito. Ae, macho, a gente isola aqui. Para não correr o risco de sujar o cerâmico do óleo. Tentei fugir da nossa realidade. Oi? Camilo... É, Camilo na América. Camilo... Na América. É, Camilo na América. É... O canal que filma até é brinquedo de vizinho. Esse canal Filma até briga de vizinho E caralho Bom, gente É isso aí, aqui é assim, tem que ter mais de bobo No acidente Tão de repente Acaba toda A alegria de alguém E é nesta hora Que a gente Merda Não vale nada O dinheiro que se vem Eu me lembro Que era tarde domingo Puta merda Eu não cresci, é uma merda Esse cara é infantil Eu passeava No meu carro com meu bem Fazendo planos tão bonitos Pra nós dois Eu não sabia Que era a nossa despedida Ali naquela avenida Aconteceu logo depois Num cruzamento Tão normal de uma cidade Em alta velocidade Alguém veio sobre mim Tentei fugir Tô pro outro lado Mas fiquei desesperado Quando o Rick É o fim Ó o amado Batista Que canta, né Cresci ouvindo o homem E vou ficar Me gostando do cara O cara canta demais Aqui é assim Aqui só tem corno Então a gente tem que gostar Só com música de corno Fazer o que, né Ah, cacete Agora eu não alcanço mais Fazer o que, né Quem tem um metro e noventa Que nem eu E fica melhor É isso aí, gente Deixa eu desliguei esse trem Que tá muito longo